Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a integração de símbolos entre o Visual Designer e o Machine Expert Basic. Bom, inicialmente a gente insere um driver de comunicação, no caso que é sugerido a comunicação via Modbus TCP, insere-se aqui um equipamento, e neste equipamento, além de conter o endereço de IP apontado do CLP, precisamos marcar a sintaxe IEC, para que os símbolos que estão criados, as variáveis que temos lá no Machine Expert Basic, que são baseadas na normalização IEC, venham de maneira correta aqui para o Visual Designer. Confirmamos então essa ação. O próximo passo é fazer o link de variáveis. Aqui então vamos procurar o nosso programa de base, né? Então aqui existem vários programas de base possíveis, no caso seria um projeto do Machine Expert Basic. Então aqui, dentre várias variáveis, né? Vamos escolher essa aqui para o Preset, podemos pegar essa aqui para ver o estado de uma saída. Aqui temos outras variáveis que vêm prontas, né? Todas essas que são bits de sistema, isso aqui é algo que já está pronto, né? Os símbolos de usuário, normalmente, são as memórias, né? São as palavras internas locais, temos os bits de memória também, que estão disponíveis. E também o que é símbolo personalizado, é aquilo que é definido para as entradas e para as saídas, né? Para manter esse mesmo nome que nós temos aqui, carregar e fazer exatamente essa mesma referência, usando esse símbolo que hoje está no programa do controlador e que ele passe para a IHM. Então nós marcamos aqui variáveis que mantêm o mesmo nome. E aqui, então, mandamos adicionar. Aqui nós podemos fechar e se eu abrir agora aqui no campo de variáveis, vemos que as nossas variáveis estão criadas exatamente com os nomes que temos lá nos símbolos. Ok? Agora, se quisermos adicionar, então, um novo símbolo, né? Então vamos lá ao programa do Machine Expert Basic. Vamos supor que fosse feita essa alteração aqui para termos um bit de controle lá pela IHM. Onde aqui fôssemos usar a memória, o bit de memória número 100. E aí, então, aqui eu associo um símbolo. Agora, precisamos salvar. E retornamos ao projeto do Video Designer. Como o link já está criado, o que nós precisamos agora é, inicialmente, então, fazer um update de link. Para carregar aquele novo símbolo criado, ou os novos símbolos. E aí, agora sim, novamente vindo para cá, novas variáveis a partir do equipamento que está linkado. Então, vamos para cá. E aqui está, então, o novo símbolo que foi marcado. Da mesma maneira, marcamos aqui variáveis para manter o mesmo nome. Para que ele mantenha esse nome criado lá no projeto do Machine Expert Basic. Adicionamos. Altyazão